fala pessoal hoje na vida ensina de maneira bem simples a como desativar a nossa famosa cortana que fica ali no nosso é processamento ali ó utilizando sem necessidade no caso não está escrito cortando mas esse que é pesquisar juntamente ao chefe quer pesquisar também cadê deixa eu ver se encontra ele aqui utilizando nosso processamento à toa é como nós é um cara o chefe aqui se encontrou ele disse aqui é só esse e esse bom bom é bem simples o método de desinstalar na verdade de desativar ela né é a primeira coisa nós devemos fazer vamos botão direito aqui na barrinha iniciar vamos gerenciador de tarefas vamos abrir a tela aqui para tá visualizando melhor nossa cortana seria esse pesquisar botão direito se nós finalizar ela ele vai voltar a iniciar o que devemos fazer impedir que ela volte a iniciar como seria botão direito é abrir o local de arquivo então tá dizendo que aquele pesquisar é a nossa cortana windows não microsoft windows cortana sw5 provavelmente é o mesmo nome no mesmo de vocês beleza o que nós devemos fazer é nós temos que renomear esse arquivo nós temos finalizando e correndo correndo é rápido e renomear o arquivo então vamos fazer o o seguinte é a parte f12 ou aperto duas vezes opa botão direito é renomear o que nós pode colocar aqui vamos colocar um traço 2 pode colocar qualquer coisa mudando o nome tudo tudo bem beleza se nós tentar alterar o nome essa ação não pode ser concluído porque está sendo executado beleza vamos fazer um processo rápido aqui agora vai ser que finalizar ela e já apertar ali tentar novamente antes que ela inicie beleza então vai botão direito finalizar e vai lá e fecha ok vai lá e fecha não vai lá e troca o nome já como eu finalizei ela rapidamente não deu tempo ela iniciar novamente então ela estava finalizada final terei o nome e ela não iniciou novamente porque o nome está trocado da paz então com isso nós conseguimos desativar a cortana se no caso de vocês vocês tentarem e é trocar o nome que continuarem continuar falando que estava que está em utilização você procura novamente aqui uma coisa vai ser chamado cheio de pesquisa vai ser ch e acho que cheio de pesquisar aqui vai ter um processo também de pesquisa quando você tentar finalizar ela vai vir vai aparecer para você aí você vem e finalizar ela também e troca o nome beleza no meu caso apareceu só na primeira vez quando eu estava fazendo um teste deixa eu ver aqui agora como que botar está a nossa barrinha de pesquisa nossa barrinha de pesquisa nem abre mais ó seria a nossa cortana beleza é para você ativar novamente se deveria ir lá naquela pasta e retirar o que você alterou deixar o nome padrão e ela vai voltar a funcionar beleza bem simples né deixe seu like compartilha para o pessoal ficar sofrendo com isso então até o próximo vídeo pessoal